Fala pessoal, olha, recebi uma mensagem esses dias de uma seguidora que dizia que a grande dificuldade dela era reduzir da quinta pra quarta. Mas por que será, hein? Por que será que alguém teria dificuldade de reduzir da quinta pra quarta? Eu tô aqui, por exemplo, na quinta marcha. Vou fazer aqui a redução pra quarta. Vou mostrar pra vocês quais são essas dificuldades, quais são esses medos e como se libertar disso pra você poder desenvolver as marchas aí com tranquilidade. Bora lá aprender? Então, gente, ó, tamo aqui saindo aqui da entrada da cidade. Vamos pegar aqui a rodovia pra gente conseguir desenvolver mais a velocidade e desenvolver a quinta marcha pra mostrar pra vocês exatamente qual seria a dificuldade, qual seria o medo de uma pessoa evitar passar a quinta marcha com medo na hora da redução. O que poderia acontecer nesse momento? Quero que vocês imaginem uma coisa. Por exemplo, olha só. A posição da quarta marcha e da segunda marcha, ela é muito parecida, tá? Só tem essas duas marchas nesse carro. Tem a marcha ré, mas é pro lado direito. Mas a segunda e a quarta são muito parecidas. Imagine você tá dirigindo em alta velocidade. Não digo nem em alta velocidade, vou até refazer a minha fala. Imagina você dirigindo em velocidade, que seria lá cinquenta, sessenta, setenta. E na hora de reduzir a marcha, entra uma segunda marcha. O que que vai acontecer com esse carro na hora? Vai acontecer um tranco muito forte. Por quê? Porque a segunda marcha, ela foi feita pra gente andar até vinte quilômetros. Então, um carro que tá desenvolvendo cinquenta, sessenta, na segunda marcha, ele vai dar um grito muito forte. Talvez isso já tenha acontecido com essa pessoa que tem esse medo de reduzir da quinta pra quarta. Talvez ela tenha engatado a marcha errada e, nesse momento, ela sentiu esse tranco muito forte ou fez um barulho muito alto e isso assustou. Então, essa é a dificuldade, esse é o medo que a pessoa tem na hora de desenvolver esse tipo de marcha. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês como isso não vai acontecer se você fizer exatamente o que eu tô falando e o que eu vou ensinar aqui pra vocês. Eu só vou passar esse radar porque eu quero desenvolver a velocidade pra gente poder passar a quinta marcha, tá? Porque ele tá aqui de quarta. Vamos passar aqui? Deixa eu sinalizar aqui pra esquerda. A gente vai desenvolver a velocidade e vai desenvolver a quinta. Beleza, vamos lá. Quinta marcha, hein? Olha aqui. Pro meio. Pro carona e pra frente. Desenvolvi a velocidade. Vamos embora. Tá livre aqui na minha frente. Não tô segurando ninguém. Daqui a pouquinho eu vou passar pra faixa da direita. Tem um ressalto aqui. Vou dar só um toque no freio. Exatamente pra deixar a faixa da esquerda livre. Eu olho lá na frente e começo a perceber que o trânsito tá segurando um pouquinho. O ônibus entrou na faixa. Ele segurou um pouco o trânsito. Então talvez eu tenha que reduzir a minha marcha. Eu vou reduzir a minha velocidade. Vou tocar no freio. Vou até fazer isso melhor. Vou tocar no freio aqui só pra reduzir um pouco a velocidade. Vou sinalizar aqui pra direita. Deixa eu ver aqui que tinha uma moto aqui do meu lado. Ele tá bem no meu ponto cego aqui. Vai passar aqui agora. Eu vou passar pra faixa da direita exatamente pra poder fazer essa redução sem atrapalhar a faixa da esquerda, tá? Tô de quinta marcha. Vou diminuindo a velocidade. Eu percebo que aqui na frente as coisas vão, o trânsito vai diminuindo, a velocidade vai caindo. Então eu preciso reduzir um pouco a velocidade e reduzir a marcha. Só que eu quero fazer isso sem o medo de entrar a segunda marcha ou sem o risco de entrar a segunda marcha pra não acontecer aquele trânsito. Eu vou deixar só cair um pouquinho a velocidade. Um pouquinho a coisa que eu tô a 55. Vou apertar a embreagem. Paro de acelerar, ó. Só empurrar a alavanca pra trás. Tiro o pé da embreagem e volto a acelerar. Eu não segurei a alavanca assim. Eu não segurei a alavanca assim. Não apertei em cima. Não apertei o pescocinho. Não fiz nada. Eu simplesmente puxei a marcha pra trás. Vou mostrar de novo, ó. Quinta. Esse pra você não correr o risco de entrar na marcha errada. E aí você não vai ter medo de desenvolver a quinta marcha, ó. Aperta a embreagem. Só puxa pra trás. Se você segura a alavanca dessa forma, a tendência é você puxar pra sua perna. Se você puxar pra sua perna, pode entrar a segunda marcha. Então faça desse jeito que não tem erro. Ó. Só puxa pra trás, ó. Não tem erro. Sempre vai entrar a quarta marcha. E tem uma outra coisa, só pra gente poder finalizar. E uma outra coisa que também causou muito medo nas pessoas. Que é você tirar a mão do volante com o veículo em velocidade. Tá? Então você precisa entender o seguinte. E aprender a treinar. Que nem sempre que você tirar uma das mãos do volante, você precisa apertar a outra com força pra segurar o carro com uma mão só. Às vezes a gente tem que ter essa impressão. Tipo, você tá segurando com as duas mãos, mas você tá segurando o carro como se você estivesse levando o carro nas costas segurando com as duas mãos. E na realidade não é isso. Porque se eu soltar a minha mão aqui, ó. O carro continua andando. Se eu segurar com apenas uma mão, ele continua andando. Então ele em velocidade. E eu tirar a minha mão do volante pra vir aqui trocar a marcha, não vai alterar nada aqui na frente. Porque eu não tô jogando força. Eu não tô carregando o carro nas costas com a mão no volante. Eu estou usando o volante apenas, a mão no volante apenas, pra manusear. Pra jogar pra esquerda ou pra jogar pra direita. Jamais pra prender com força. Então a pessoa que ela tem medo de tirar uma mão do volante pra trocar a marcha porque você tá acima de 60, é porque ela acha que ela está controlando o carro, segurando o forte volante. E na realidade não é assim. Então passe a soltar um pouco mais a mão assim, ó. Não é tirar a mão do volante, mas você aliviar a força que você faz do volante e perceber que ele continua andando. Você só precisa manusear. Ou pra direita, ou pra esquerda. E aí vai dar super certo. Entenderam, gente? Gostaram do vídeo? Deixem suas dúvidas aí nos comentários. Deixem aí nos comentários se você tem essa dificuldade também em passar as marchas em velocidade. E medo de entrar na marcha errada. Até o próximo vídeo, ó. Beijo da Isa.